Música Pode até bater, pé direito, levantou, a bola veio na cabeça do Edson, voltou a emendar da João Vieira, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal, GOOOOOOOL! Mais uma vez o Eltinho experimentou, o Edson soltou, olha o Paissandu, tá lá dentro! João Vieira com uma bomba na sobra de bola, faz o segundo gol do Paissandu. Que golaço do João Vieira, pegou na veia, simplesmente um golaço sem nenhuma chance para o Edson Mardes. O árbitro já autorizou, João Vieira, GOOOOOOOL! Sobrou a bola, João Vieira emendou, é sal, é sal, é sal, é sal, é GOOOOOOOL! ELECTRONIO! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Paysandu vem no contra-ataque Com o João Vieira a camisa 16 Ele prefere acalmar um pouco mais o jogo Pede pro Léo Pará correr Manda o lançamento por baixo Chega João Vieira Chegou pra cortar bem o João Vieira Vai embora Acelerou, passou pelo primeiro Matheus Anderson tá aqui na direita E aí chegou bem pra cortar agora o João Vieira Trabalhando bola aqui com o João Vieira João Vieira voltando hoje Voltando de lesão e jogando muito E já faz o lançamento Buscando o Bruno Alves Lá vem o Paysandu A CIDADE NO BRASIL Esse movimento João Pedro, hein Acho um bom passo o João Vieira A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.